Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui em Serra Negra, 20h de tarde, voltando para casa, 15h para 6h da tarde já E pessoal, vocês viram ontem falando sobre a lei lá, sobre infração de trânsito, quem publicar vídeo Com qualquer tipo de informação visual que incluja alguma lei de trânsito, seria passeio de multa, cassação da carteira E foi dito ontem também que o presidente tinha aprovado a lei, sancionado a lei, mas isso é uma inverdade Porque a única parte da lei que foi sancionada, é uma parte que fala sobre... É uma parte que fala sobre prazo de notificação, todo o restante da lei foi... Não foi aprovado, fugiu a palavra agora, então nada muda, por enquanto A lei ainda está lá, ainda vai ser... mais uma vez vai ser votada A decisão do presidente de negar a lei, ainda vai ser estudada novamente, pode até ser que mais pra frente ela seja sancionada e passe a valer Mas por enquanto não está valendo, nada muda Então pra quem tinha dúvida aí, tudo o que foi dito, não mudou nada Vamos parar de abastecer Não tem combustível pra tirar em casa, mas o brother não tem, então vamos abastecer lá Acho que muita gente, assim como eu, ficou com um pé atrás, né, porque... A gente possa ouvir da gente andando, a gente comentando, ouvir dos outros Se essa lei for sancionada, dá o pau pra gente, né, mas por enquanto nada muda, segue a vida Tchau, 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 tchau